A Polícia Civil de Rio Preto instaurou inquérito para investigar as agressões cometidas supostamente por taxistas contra os motoristas de Uber na cidade. Segundo a polícia, pelo menos oito taxistas estariam agindo de forma organizada para atacar os motoristas do aplicativo. Desde que o sistema foi implantado na cidade, no dia 1º de fevereiro, foram registradas pelo menos cinco ocorrências de roubo, danos, ameaça, constrangimento e lesão corporal, todas envolvendo taxistas. O inquérito policial foi instaurado nesta quarta-feira. Veja o que disse o delegado responsável pelo caso. O inquérito foi justamente instaurado porque nós estamos percebendo que há uma ação conjunta por parte deles, então nós instauramos esse inquérito por associação criminosa, além dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, dano e até roubo. Caso reste comprovado no final das apurações, eles serão indiciados pelos crimes de associação criminosa, roubo, dano, ameaça, pelos crimes que eles cometeram e se for necessário, nós poderemos pedir a prisão cautelar deles, prisão temporária ou prisão preventiva. O sindicato dos taxistas em Rio Preto não se manifestou sobre essa decisão da polícia.